Vamos prosseguindo com a série de GTA 2 galera e vamos a mais uma missão aqui na série O cara queria roubar minha carteira ali Deixa eu ver quantas missão falta, falta duas missões pra essa facção aqui pra finalizar hein As duas missões de nível alto né E aí 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 Eu acho bem mais show o carro de policia do GTA 1 do que do 2 Ah E aí 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 Eu me ferrei aqui, mano Mas eu acho que eu vim certo, olha aqui a ponte É aqui mesmo Ok, vamos agora para a missão Gangland Nonsense Cara, a gente vai ter que ir lá para a parte dos cientistas agora E vamos ter que destruir 5 carros deles lá No território deles Dá para ver que o negócio aqui vai ser meio tenso Vou fazer um carro bomba aqui Porque quando eu chegar lá Já vou mandar para os ares Opa A câmera chegou a se perder ali do carro Aqui Opa, volta aqui Nonsense Opa, estou tudo desolado Fica parado aqui Tem mais 3 ainda Daqui a pouco aparece outro passando aqui Essa segunda parte aqui está cheia de limousine Olha aí Vamos ver se vem outro O cara ficar andando é pior Porque provoca os caras da gangue E também a polícia fica incomodando Na volta O negócio é só ficar parado aqui Agora parou de vir Mais um Vamos vazar Vamos vazar Tem que ir lá para Território de Zaybats agora Eu acho que vou ter que fazer a mesma coisa lá Agora Isso mesmo Ok, aqui tem um carro Outro Outro Tá fazendo um negócio diferente aqui Ah, maldito, cara Não tem força Não tem força para encontrar O carro do carro Falta dois É só fazer o esquema aqui da pintura É só fazer o esquema aqui da pintura Quase explodiram Quase explodiram meu carro Faltou pouco Esperar aqui nesse cruzamento Já já aparece um Aí Pronto Só ter calma Que não tem erro Enfim Enfim galera É isso aí Tá concluído mais uma missão Na série de GTA 2 E na próxima parte A gente continua com o nosso detonado Até mais Até mais Tchau Tchau